e olá meus amigos e minhas amigas mais um vídeo olha só que legal pois então minha gente convido vocês para nós ver a nossa alporquia em galhos grandes que nós fizemos eu fiquei surpresos olha para mim foi uma surpresa tremenda porque todos os galhos que eu fiz pegou e pegou legal olha só vamos lá aqui gente aqui é meu cenário aqui ó aqui é minha fala de fazer minhas mudas minhas muda que eu vou eu vou levar tudo um terreninho que eu consegui então aqui eu já tenho abacate aqui ó aqui tentei fazer aqui uma um enxerto aqui não deu certo viu mas aqui ó eu peguei esse galho de limão aqui grandão grosso entendeu grossão aqui e eu fiz essas alporquia aqui ó essa aqui eu mostro já vou deixar por último esse aqui um galho grandão eu ia pegar esse galho todas todos esses galhos aqui que eu fiz e mais uns três até ali ele ia para cá para esse galho ficar aqui em cima de desse pneu e ele tava dando limão mas de muito limão mesmo nós volta já para cá e aí até um que que parecia que ia morrer porque faltou água na alporquia ele tá pegando né olha só então vamos para cá vamos começar por aqui ó aqui ó aqui é assim veja bem aqui eu tenho três alporquia então a gente fez essa aqui é sinal que aqui já pegou ó o brotinho aqui ó eu tirei ela um amigo meu falou para mim tirar as folhas eu deixei as folhas mas pediu para mim para mim para mim tirar esses galho aqui eu tinha que ter podado tudo mas eu deixei tá bom então aqui ó essa aqui já pegou tá tudo no balde preparado para ir para o terreno esse aqui também já pegou um brotinho aqui ó bonitinho e esse aqui também ó tem um esse aqui por enquanto não eu não tô vendo broto nele por enquanto esse esse aqui mas parece aqui ó parece que tá saindo um brotinho aqui ó aqui ó um brotinho aqui ó nesse galinho verde ó mas vamos para cá gente vamos para cá eu quero mostrar para vocês olha só vamos voltar aqui aqui é meu cenário de fazer mudas isso aqui é um mundo mundo de aqui que a mora viu tem muita coisa aqui gente desculpa bagunça aí porque é aqui onde eu guardo tudo aqui ó vamos lá esse aqui ó olha só isso aqui é quanto brotinho aqui ó quanto brotinho tem aqui ó olha brotinho aqui brotinho aqui ó essa é só porque aqui eu fiz porque ela tava nesses galho aqui eu fiquei com com medo de ficar muito grande o galho olha que galho grossão aqui ó olha aquele mede quatro centímetros mais ou menos de espessura muito 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 bom esse aqui ó era o galho que secou eu mostrei outro dia ó mas criou um brotinho aqui embaixo aí ó tá bom olha gente e o que eu fiquei mais surpreso é que eu a minha surpresa é que ele já tá florando vai dar limão cedinho 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 se eu pegar um galho desse aqui aqui ó aqui ó vamos lá a minha surpresa ó é que ele já tá florando ó vai dar limão cedinho 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 aqui ó se eu pegar um galho desse aqui e eu for para uma uma assim por uma estrada beira de estrada eu vender eu consigo vender até por por cento e cinquenta reais ou mais entendeu nossa aqui olha quanto broto aqui ó quando você poda por isso que a gente não pode ter medo de podar quando você pode fazer isso aí ó ele nasce brotinho aqui ó cheio de brotinho então aqui vai ser um aqui é uma copa de limão aqui ó esse galinho aqui eu deixei mas porque tava novinho né olha só aqui ó você viu que aqui já tinha limão ó quem acompanha aí para trás tem os vídeos aonde eu mostro fazer uma porquinha ó gente aqui tá saindo um brotinho aqui ó e um brotinho com limão esse aqui gente é um é um está aqui é que eu fiz de abacate mas não sei se vai não vai dar certo não tá verde ainda mas até agora não saiu nem um broto ainda está aqui de abacate acho que não é muito legal está aqui não é maior porque é melhor então aqui ó olha só que legal tá aqui tá saindo broto para todo lado aí ó olha só que depois gente é só no dia que for plantar esse balde aqui a gente não vai arrancar não vai arrancar só o fundo dele com carinho então vou cortar aqui ó e abrir rapidinho para não deformar aí tá bom o que eu posso fazer também é cortar esse balde aqui ó não sei cortar só até aqui a metade para não deformar aí ó então eu plantei aqui aqui deu certo então tá legal muito bom cem por cento aproveitava as alporquia de limão aqui tem mais uma só porque aqui ó olha só aqui ó esse aqui tem raízes já tá com muito tempo que eu fiz tem um vídeo mostrando a raizinha esse aqui eu fiz ó esse galho aqui o que secou né galera que secou porque faltou água aqui dentro aí secou as raízes mas tá pegando aí vamos supor aqui aqui eu fiz um corte que eu tô aguando e fiz um dreno embaixo pra gente fazer mal porque isso aqui é um galho que saiu aqui muitos falam que pode ser aquele galho que consome a energia a vitamina do limão só que aqui porque foi paldado aqui ó aí saiu esse galinho aqui e esse aqui ó então esse aqui já é uma muda esse aqui eu não vou arrancar nada gente isso aqui vai ficar assim mesmo não vou paldar vou paldar não sei aqui até aqui tá dando limão aqui ó já deu limão aqui esse aqui ó é também uma muda olha só aqui temos os pés em de romã e é isso aí aqui ó o galho que secou foi esse aqui que eu mostrei o vídeo aonde secou tudo porque faltou água na alporquia mas eu fui como tinha muita raiz eu fui plantei aqui ó nesse balde saiu um broto ali então daquele broto vai formar um pé de limão hoje então meus amigos para mim foi muito uma experiência muito boa foi a minha primeira alporquia então ficou muito legal vou fazer o porquia em em plantas enquanto em todo tipo de plantas daqui para frente eu vou fazer o porquia que meu espaço junto pequenininho pedi muito a deus um espaço maior olha conta conta planta aqui no espacinho que eu tenho aqui tem cinco metro quadrado cinco por seis cinco por seis aqui cinco por quatro de planta aqui é a planta da minha esposa olha só olha que rosa que flor linda engraçado gente essa o porquia aqui eu fiz uma porquia aqui isso aqui pega de galho que a planta que tem leite mas é só porque aqui eu fiz ó aparentemente tava quase morrendo mas parece que tá saindo brotinho vamos ver aqui é mais fácil aqui eu coloquei uns galhinho aqui ó isso pega facinho tá murchinho assim porque eu não arranquei as folhas é esse aqui é o galho ainda lá daquela plantinha que eu do do limão que secou viu você rei aqui ó aquele limão lá que brotou e hoje então esse aqui é o meu segundo canal rops do zé tem um canal zé maria lima com quase com oitocentos e poucos mil inscritos um abração para vocês e vamos que vamos gente vamos trabalhar foguinho tô por aqui né tchau é muito cedo o sol saiu maravilha agora eu vou trabalhar no canal zé maria lima fazer vídeo pra lá um abraço olha que lindo gente a natureza uma maravilha é isso aqui é a palmeira que eu trouxe de coco babassu trouxe há uns anos atrás do pará trouxe pequenininha e aí